E o meu cabelo, misericórdia, finge que é praia, né? Olha essa, Luiz. Um, dois, três, três... Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Como é que vocês estão? Tanto tempo, né? Os quatro aqui juntos. Pois é, gente, olha só essa novidade. Eu não lembro se eu comentei com vocês que meus pais estavam vindo passar o feriadão aqui com a gente. Gente, eu tô muito feliz. Eles chegaram... Hoje é quarta-feira, feriado, né? Dia 15. Eles chegaram... Não faz muito tempo, foi uma hora, né? Uma e meia. Uma e meia. Agora são o quê? Uns três? É. Três e... Doze. É. Daí eles só almoçaram, estamos nos ajeitando, né? Terminando de ajeitar. E partiu aproveitar, né, gente? Vamos ir na cachoeira. Então, vou gravar pra vocês aí um pouquinho da família reunida, que agora vocês estavam com saudades, né? E nem esperavam que eles iam pra cá, né? Surpresa. Uhul, surpresa. Uhul. Então, vou gravar pra vocês. Espero que vocês gostem, né? Se vocês gostarem de todo mundo reunido aqui, ó. Já clica no gostei, se inscreve, comenta. E responde se vocês fizeram uma boa viagem. Como é que foi? Graças a Deus, foi muito bom. Foi muito bom. Um abraço pra todos. Primeira vez os quatro na Índia. É, verdade. Depois três, agora quatro. É. Eles saíram de lá, foi quatro horas da manhã, né? E aí chegaram aqui uma hora, uma e pouco. Não tinha fila na balsa, graças a Deus. Então, foi tranquilo. Então, agora bora aproveitar, né? Eles vão ficar a princípio até o final de semana, né? Sábado, domingo. E é isso. Agora, bora pra cachoeira, né? A gente vai se frescar, porque aqui tá muito calor. Graças a Deus que é bom que vai dar pra aproveitar. É, tô com medo de queimar, né? Não, mas vai dar certo. Cuidado e bora aproveitar. Bora zoar antes. Amor. Falou, um abraço pra todos. Nossa, achei que não ia ter ninguém. Não, mas vai ter ninguém. E aí, gente. Meu Deus do céu. Gente, eu tô uma péssima, péssima vlogger. Ontem, hoje é o dia seguinte, tá? Ontem gravei aquela introdução pra vocês. Aí a gente foi na cachoeira, foi na praia. E aí eu não gravei nada pra vocês, só ficamos tirando foto. E à noite a gente foi na pizzaria. Aí hoje, que é o dia seguinte, amanhecemos, tomamos um café, viemos pra cá, vim pegar uma soquinha de roupa e agora a gente tá indo pra praia de novo. Ignorem, perdão, tá? Vou continuar a gravar, começar a gravar literalmente a partir de agora, tá bom? Então vem aqui minha família, vem aqui minha irmã. Tá um calor, benza Deus, hein, zoitos. Então agora são o que? Dez, meia, onze. Deve ser quase onze horas. Viemos pegar marmita também, porque eu já tinha comida pronta aqui, pra levar pra praia. Só leveiro. Pai, tá bem? Vem, já sabe, muito bom. Minha irmã. Passeando aqui na Ilha Bela, muito bom. É. Aí gente, eu fiquei mais óbvio, acabei nem gravando pra vocês, muito, né? Mas agora, a partir de agora eu vou tentar gravar. Tá bom? Me ajudem. Por gentileza. Valeu. Valeu. A gente vai ir na praia do Jabaquara, que é um pouquinho, é bem no norte lá, é um pouquinho mais longe, mas ela é linda e aproveita o calor. Então partiu. Um abraço pra todos, que Deus abençoe cada um. Boa quinta-feira pra todos nós. Bora. Bora. Olha a luzinha. Achei que eu, hein, irmã? Estamos quase chegando aqui na praia, que tem esse meio que mirante antes de chegar, que dá pra ver. Lá embaixo, olha isso, gente, coisa mais linda. Deixa eu virar pra vocês. Olha isso, gente. Essa daqui é uma das minhas favoritas de Jabaquara, tá? Olha que linda. Tem a cachoeira nessa ponta e lá, que dá água pro mar. E bora lá. Ignorem minha situação, meu cabelo aqui, gente, que escalou. E esquece. Chegamos aqui na praia. Gente, é bem aquele farofeiro. Entrou as marmitas. Ficamos ali, colocamos as coisas ali nas pedras, ó. Pra não pegar a mesa, misericórdia. É isso. Quente, quente, quente. As mulheradas já entrou no sol, ela entrou no mar. Acabei de passar protetor pra baixar o sol. Baixar não, hein. Tá todo mundo aí? Vai tirar a foto. Tá? Não tem nada. Você tá gravando o cabelo? Você tá gravando o quê? Você falou pra gente chotear, dada, embarcar. É, gravei que mais chegou. Não tem muito pra mostrar também, né? Vamos sentar na água. Trouxemos a marmita. Daqui a pouco. É isso. Olha a cor que eu já estou, gente. Nem sei se dá pra ver, ter noção pelo vídeo. Mas eu já tô bem bronzeada. O sol deu uma baixada. Agora tá só uma armação, sabe? Viemos aqui pro outro lado da praia. A gente tava lá na ponta de lá. Viemos pra essa ponta de cá, onde tem água da cachoeira. Muito legal, gente, nessa praia. Por isso que eu gosto. Tem nessa beirada e na beirada de lá, tem tipo esses lagos assim, ó. Que é da água da cachoeira, sabe? E o mar ali na frente. Então, fica bem bacana. E aí tem uma barraquinha de açaí, tapioca, essas coisas ali. Pra gente não vir na praia e não comer nada, né? Não dizer que não comeu nada. Eu acho que eu vou pegar pelo menos um açaí que tá incluso na minha dieta. Um açaí com leite em pó. Minha irmã disse que ia pegar uma tapioca, parece. De coco e leite condensado. Não. Aqui não tem sinal. Que ia precisar ser desconectado. Olha que luz boa. Não, 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 não. Não tem nada. Nossa, eu tô... Ué, você não vai pegar o negócio? Sim. A gente acabou de entrar. Entrar de novo? Deixa eu tentar tirar uma foto sua pra ver. Aproveitamos muito a praia. Ignora minhas sorrisas aí. Tchau, estava muito bom. Muito bom. Ficou bastante na água. Tomou um açaí lá. E agora a gente vai no café. No café bis. Lá o carro chefe deles e a empadinha, né? Então, vamos lá um pouquinho. Agora são quatro horas. Quase quatro horas da tarde. E é isso. Bora lá, nós vamos. Não gravei muito pra vocês, porque a gente fica mais na água, né? Então, é... Bora comer mais. Chegamos aqui no café da Cora, no café bis. Ó, gente. Aqui a família reunida. Fica bem pertinho da saída da balsa, tá, gente? E, como eu disse, o carro chefe deles é a empadinha, né? Então, vamos ter que tomar uma empadinha. Um suco de açaí. Muito suco, né? Acabou de tomar um açaí e tomar um suco de açaí. Ah, ela chegou! Oi, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem, e você? Estou grudando. Oi, tudo bem? Fala Martinha, Marlene. Tudo bem, prazer, Santos. Tudo bem? Tudo bom? Pareceu na ilha? Tudo bem, lá, mas ficamos lá. Nossa, um beijinho e o tio. Mas tu não é camarão, né? Ah, camarão entrou. Tudo bem? Gente, voltou, tudo bem mais rápido. É, tá, tá. É, tá. É, tá. Eu tinha começado a falar na sala, que é a... Você conhece a... Ah, é verdade. Aí deu um erro, errei um erro na ilha. Aí a gente acabou encontrando ele do lado. Acho que a Tia Ansonia é o ano que vem. Dia seguinte, 10h30 da manhã. A galera toda aqui, ó. Reunida, vamos lá. Bom dia, bom dia. Tudo bem, bom dia. E aí, atrás? Todo mundo bem. Um abraço pra todos. Gente, hoje, sabadão, estamos indo em Castelhano. Ai, gente, tô tão feliz porque o dia tá bem lindo. Todas as vezes que eu fui lá, tava chovendo, tava nublado. E hoje, o dia tá bem bonito. Se Deus quiser, vai dar pra aproveitar bastante. Então, bora lá, né? Bora. Nós. Nós pra praia Castelhano. Tá na pia ou na mesa? Tá na pia mesmo, tá? Ah. Chegamos aqui na praia. Primeira coisa que fizemos é pra entrar na água, gente. Há muito 15 meses, muito meses. E aí, já pedimos ali a comida, pedimos porção, pedimos um barco de comida. Acho que mãe também. Digníssimo pai também. Todo mundo entrou na água. A água tá perfeita. Muito, muito boa mesmo. Agora vamos aqui pra pia. Entrou um trenzinho nos olhos. E olha como está aqui, gente. Eu achei que ia ter mais gente. Talvez chegue. Mas até que não tá tão lotado, não. Mais tarde, vamos lá no mirante. Tem um mirantinho ali. Que você... De lá, você tem a vista aqui pro mar que faz um formato de um coração. Que coisa boa. Vamos ver. Depois nós vai lá. Na verdade, eu já fui, né? Foi das outras vezes que eu vim que tava chovendo e nublado. Hoje em dia tá top, maravilhoso. A água tá muito boa. Ainda bem como eu queria. Que lindo, irmão. Bom. Uma sorrência. Eu fui, cheguei ali e já me deu a... É luga ou não, não. Não, a peitura. Olha o camarão. Vai pra água. Enchemos o buchinho ali. Agora a gente vai... Eu e a minha irmã vamos... Olha lá como tem gente. Tá vendo? Deixa eu ver. É lá no morro que dá pra ver o coração. Tem bastante gente lá em Toluvis. É, vamos lá. Ai, amei. 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 Chica. Hã? Tá bom. Ai, você viu. Vamos descer. Olha que os bichos aqui eu estou. Agora tá bonito, hein? Olha que lindo mirante, gente. Ai. Ó. Fazer. Hã? Aquela montanha lá. Chique, né? Olha. Gente, eu estou nessa... Do nada, né? Tudo bem que eu não sei. Eu estou nessa beleza surreal. Surreal que nem eu estou. Ainda assim, acreditando nessa beleza. Linda demais, gata. Estamos indo num casamento. Domingão, né? Um casamento de uns colegas. Do Diniz, que também tá chique, ó. Tudo trajadinho. Eu não tenho intimidade, não conheço. Mas vamos lá, né? Marcar presente. Mas antes. Eu também. Até ontem tava um solzão, solzão estralando. Então, de ontem à noite pra cá, o tempo virou, se enchuva e nublado. Mas tá calor ainda, sabe? Meu Deus, eu tô muito gata. Olha, gente. Os cabeças de vento erraram a hora do casamento. A gente entendeu que três horas era já a festa aqui e três horas o casamento na igreja. Então, chegamos muito antes. Estamos aqui. A gente não vai voltar pra igreja porque tá um trânsito pra lá. Então, vamos ficar por aqui mesmo, né? Aí, estamos aqui no espaço em cima. O casamento está aí embaixo. Aí, estamos aqui, tá Garuã. Então, esperamos. A festa, né, gente? É devorar um pouco. É pra camarada. E aí, gente, segunda-feira. Deixa eu situar vocês. Gravei aí alguns takezinhos do nosso feriado em família, né? Minha família foi embora no sábado, à tarde, tá? Barra noitinha. Eles foram pra Caraguá. Dormi na casa de uma prima minha. E de lá, eles foram embora, tá? Então, passou muito rápido. Mas a gente aproveitou bastante. Como vocês viram, a gente foi na cachoeira, em praia. Saímos pra comer. Foi muito, muito bom. Então, fiquei meio off, mas tentando gravar pra vocês um pouquinho também. Foi maravilhoso. Nossa, amei demais, gente. A família reunida aqui, a Ilha Bela. Foi perfeito. Pena que passou muito rápido, né? Mas, se Deus quiser, em breve eles voltam, né? Eles vieram de carro. É a primeira vez que meu pai veio dirigindo, né? Então, agora já pegou o jeito aí da estrada. Então, sempre quando der, eles vão aparecer por aqui, se Deus quiser. Então, deu pra matar a saudade e aproveitar muito, muito mesmo. E aí, hoje, que eu tô gravando pra vocês, é segunda-feira, né? Ontem, no domingo, a gente foi no casamento. Que eu gravei uma partezinha ou outra pra vocês, né? Não conhecia os noivos. Tinha visto eles uma vez na vida, mas fomos na marca Presença. Viemos cedo também, nove horas. E aí, cheguei e capotei. Hoje, seis horas da manhã, a gente já tava de pé. Vim aqui pro stop organizar algumas coisas. Essa semana tem... Essa semana é semana de Black Friday, né? Também teremos lançamento na loja. Então, graças a Deus, tem bastante coisa pra fazer. Bastante corrido, né? Vou organizar aqui, ó. Porque eu aproveitei que meus pais estavam vindo e pedi pra eles trazerem o restante das coisas da loja, né? Como, por exemplo, o manequim que a gente já montou. Embalagem. O restante das roupas que estavam lá ainda. Então, pedi pra eles trazerem. E é o seguinte, gente. Eu entreguei aquele espaço onde eu usava de estoque lá, né? Vocês lembram, né? Que eu tinha mostrado pra vocês um pouquinho do estoque que eu tinha lá em Curitiba e tal. E agora, oficialmente, a loja, o estoque da loja tá aqui em Ilha Bela, né? Tudo, tudo tá aqui. Então, a gente entregou lá. Tá bom? Então, aproveitei que eles vieram. Eles trouxeram o restante das coisas. Então, tenho que organizar isso também. Fazer mais conteúdos. Enfim, gente. Tô na correria, mas graças a Deus, né? Tô muito, muito feliz. E aí, vou finalizar esse vlog com vocês por aqui. Vou deixar esse vlog mais rapidinho mesmo. Porque eu não tô dando conta de editar. Então, eu tô preferindo gravar vídeos mais curtos. Eu vou conseguir postar com mais frequência pra vocês, tá? Assim, espero, né? Porque se eu gravar vídeo muito longo, eu tenho que sentar com mais calma ainda pra editar e tal. E como eu tô tendo bastante coisa pra fazer, eu acho que assim vai ser melhor, tá? Porque eu sei que vocês amam que tenha frequência aqui o canal, né? Óbvio que eu amo ter também, mas por conta dessa correria, às vezes acaba que eu nem consigo parar pra sentar e editar o vídeo. Quanto maior o vídeo, mais tempo demoro, né? Então, bora aí, né? Voltar pra rotina, pós-feriadão. Na verdade, hoje, segunda-feira aqui em São Paulo é feriado também, né? Então, o correio tá fechado. A maioria das coisas tá fechado aqui, né? Mas eu vou trabalhar, organizar as coisas aqui. E espero que vocês tenham gostado desse vlog meio rapidinho. Se vocês tiverem gostado, clica no gostei, se inscreve, comenta. Um beijo e até o próximo vlog. Tchau!